Quem tem o privilégio Não manja o sacrifício Da vida sacerdócio A beira do rabismo Pra tanto privilégio Nenhuma consciência Acusam todo ócio Mas negam a potência Proíbem resistência Pregam obediência Acusam todo ócio E oprimem a potência Quem é essa gente de bem Que na hora de fazer bem Passa com pressa Quem é essa gente de bem Que só faz bem a quem interessa Quem é essa gente de bem Que na hora de fazer bem Passa com pressa Quem é essa gente de bem Que só faz bem a quem interessa Quem tem o privilégio Não manja o sacrifício Da vida sacerdócio Na beira do abismo Pra tanto sacrilégio Nenhuma consciência Acusam todo ósseo E oprimem a potência Proíbem resistência Pregam obediência Pedem vingança e ordem Em nome da decência Quem é essa gente de bem Que na hora de fazer bem Passa com pressa Quem é essa gente de bem Que só faz bem a quem interessa Quem é essa gente de bem Que na hora de fazer bem Passa com pressa Quem é essa gente de bem Que só faz bem a quem Interessa Que só faz bem a quem Que só faz bem a quem Que só faz bem a quem A gente de bem Que só faz bem a quem A gente de bem Tchau, tchau.